E salve salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de King Arthur Knight's Tale No vídeo passado, nós fomos pra um vilarejo, limpamos de mortos vivos, encontramos o Sir Hector Descobrimos que esse desgraçado matou todo mundo em troca de um ritual que deu errado E nosso Sir Balan se feriu Sir Balan inclusive tá no hospital se curando aqui, vai levar uma missão Vamos fazer missão galera? Vambora Tem uma missão de nível 3 aqui pra gente fazer Sir, o que? História de Sir Ivan Bom, vambora, sem perder muito tempo Crow Black Woods sempre teve uma reputação Mas após a chuva, a floresta se tornou mais perigosa Os rumores de algo que se torna no escuro Chegou aos olhos de Sir Ivan Uma noite de fogo Desde que ele entrou na terra A mistura opaica está cobrindo os árbitros Nós não sabemos o que está escondendo atrás da fogo Mas o que aconteceu lá, precisa ser lidado com isso Caramba, mano Ajude Sir Ivain a sobreviver na floresta misteriosa Tipo de inimigo bandido E recompensa herói recrutável Vamos levar o Sir Hector com a gente E vambora, galera Sir Kay Sir Modridge Modridge Lady Din Din Está com a gente Vambora Vamos fazer essa missão Wait, what's happening? I sense a dark whirlwind Caramba Caramba Sonny, vem Encontramos ele aqui, ó No seguinte Vamos amaldiçoar o cara Vamos se mover com o Modridge aqui Isso aqui Isso aqui não vai matar, né Bandido Ah, eu acho que ela mata Ah, não Mata Vamos vir pra perto dele aqui Taca fogo nesse cara aqui Pronto, no próximo turno ele morre Impossível não morrer no próximo turno Pronto 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 Tiveram que gastar muito ponto os bandidos O cara andou, mano Como você é burro Caramba, ele atacou duas vezes Bom, vamos clivar aqui Morreu Que roubado o Sir Kay É muito roubado Toma Ó Aê Espera Antes de você entrar mais perto Diga-me Você é real? Que? Que? Você tem um jeito estranho De cumprimentar companheiros cavaleiros? Porque se você é real Então você deve estar preocupado Você foi treinado aqui Justo como eu Como assim? Eu sou real Acredite em mim Mas qual é o problema dessa floresta? É impossível Escarar essas florestas Primeiro Eu me senti Exhilarating Agora eu estou Estando todo Tento e doido Caramba, floresta é um labirinto? Quem é você exatamente O que está fazendo aqui? Eu sou Sir Evane E eu faço O que eu sempre faço Eu estou tentando encontrar aventura E talvez Uma mulher Para se cair em love Do que eu moro com você Ah, meu Deus do céu Duvido que esse seja O melhor lugar Para isso Você pode ser certo Essa é a minha Peça-feira Aventura De mais maneiras Do que uma Do que exatamente Você está Atrás Aqui O que é isso? Uma feiticeira? Uma rainha Férica? Meu Você só pode estar brincando Você só pode estar brincando Você não parece alguém Que teria chance em um duelo É, ele é um Palestreiro, né? Ele usa um crossbow Como que ele vai ganhar um duelo? Eu não estava falando De uma duela Eu prefiro Estregar De as sombras Eu sou um grande Marksman E eu ainda não posso ganhar Então esse é o dia de sorte Vamos ajudar Aí talvez possamos Todos deixar este lugar Beleza Ele entrou no grupo Nerva amaldiçoada Você entrou Na Nerva amaldiçoada Save manual Está desabilitado Temporariamente Seu progresso Será salvo Automático Caramba Então a gente Só tem um auto Save nesse lugar Você pensaria Que isso é Minha aventura mais estranha Mas uma vez Na Britânia Eu rescatei um lion De um dragão E ele se tornou Minha companhia Companhia Por muitos anos Imagina isso Meu Deus do céu O que é isso aqui Não dá pra clicar Meu Deus Esqueletão Esse é o servante do Godfrey Não é um servante do Godfrey Beleza Ele pode Summonar Lightning Ok combate Bandido Mago Dá pra começar pelo outro lado Também Eu estou prontado Só pra começar por aqui Maravilha Ah não dá não Não dá não Só dá pra começar por aqui Só O Senhor O Senhor O Senhor É o meu O Senhor É o meu É o meu O Senhor O Senhor É o meu É o meu Para servir Deixe que os inimigos Venham até nós Acho que é a melhor Opção Aqui Beleza Ataca esse aqui Despara o perfurante Causa dano em todo mundo Linha reta Não Vai acertar todo mundo Vai acertar só um Nossa Senhora Tá Vem pra cá Sacar fogo no mago Né Deixa ele queimando De volta Hehehe Answer Modred Fica aqui O Senhor Modred Ativa o Overwatch Se o inimigo andar Ele morre O Senhor Sorkay Cara O Sorkay É melhor aqui Né Protegendo O nosso Mago Aqui Cura Que desgraçado Mano Toma Toma Tá Seguinte Vamos andar Até aqui Matar esse cara Vai ganhar ponto Beleza Acho que eu ganhei um ponto Matando esse cara Eu dei Eu dei debuff no cara Não adiantou nada Vamos vim pra cá Não consegui atacar o cara Eu estou pronto Morreu Morreu né Cusão Ha 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 Cara Ele não matou Velho Ah Vim pra cá Eles vão ter que Vim aqui Atrás da gente Nesses crânios Nesse esqueleto Nossa Caiu Ha ha Em todos os lugares Pronto Bate no Mago Né Pronto 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 Esse cara Não vai morrer Agora acho que ele vai morrer Passo o turno Acredito Acredito que eles vão bater Tudo no Modred Né Eu estou aqui Para servir Sir Kay Pronto Pronto Ah ele dá menos dano Em pânico Bom Vamos dar slow Nesse cara Aqui Para ele não Sei lá Virar nos meus amigos Ok Próximo turno Vai cair Raio No grupo Boa Essa mulher Essa mulher é muito forte Sir Kay Pronto Pronto Para lutar Hit, kill Anda para cá Bate nele Sir Hector Curou Não, 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 não Que canalha, velho Ah, curou, velho Ah, vamos vir pra perto dele Filha da puta, cara Encheu a vida inteira, velho Vamos lá, atrás do covarde Do fujão Ele bateu Ah, você me bateu Você tá fudido Você bateu no advogado Você bateu no rei Acho que eu mato ele com o Sir Kay Porque Não morreu Morreu agora Aê Caramba, mano Galera Que Luta chata, hein Vou dizer pra vocês Quer dizer Não tão chato, né Mas um inimigo correndo Indo pra tudo quanto é lado Isso aqui é um cemitério de gigantes Isso aqui é um cemitério de gigantes Aqui Rio de cadáveres Animais bonitinhos? O que tem aqui? Um cerco, um coelho Ué, não tem nada aqui não? Não tem nada aqui Esse aqui é um cemitério de gigantes Um cemitério de gigantes Um cemitério de gigantes Tá bom Tá bom Eu posso pegar tudo Nossa, quantidade de inimigo, cara Pronto para lutar Caçador de homens Tem um arqueiro aqui O Senhor é meu cemitério Ah, tá esse bandido aqui Tá slow nesse bandido aqui Pra ele não chegar aqui Nossa senhora O cara tá protegidaço ali Ah, esse arqueiro não tá Não acerta Acerta, mano Toma, pelas costas Fusão Hum, eu podia ter dado a maldição nele, né Não podia Dei mole, galera Eu estou aqui para servir Vem pra cá, Sir Kay Dar overwatch aqui Acho que o mod A gente consegue passar por aqui Consegue E o seu overwatch aqui Caso de alguém passar Toma, flecheada Vambora Ah, munição It's not your time to go, my friend Fleche envenenada Seguinte Nossa, esse cara não morre não Morre Tem uma armadilha bem aqui no chão Beleza, matamos mais um Tá, cadê o Sir? O que estamos esperando? Ué, Sir Hector, não Eu servei o Senhor Se ele possa atacar Se ele possa atacar Tá bom, vou finalizar esse cara aqui Vamos dar a volta aqui correndo, vai Eu não devia estar fazendo isso Mas eu vou fazer Vou me curar Vou me curar para tomar Para aguentar esse porradão aqui E não morrer Nossa, ele vai dar uma só Ele vai dar uma só Na Ah, deu pouco dano Caralho Eles estão com o debuff de dar pouco dano Agora que eu me lembrei Agora a Lady Lady Jim Jim pode sair correndo Eu estou pronto Ah, mata aqui Mata Nossa Hit kill Vai tomar nas costas agora Pronto Morreu Caramba Nossa Que animação foi essa dele morrendo Negócio mais dramático Tipo, era para acontecer isso? Eu estou pronto Era para acontecer isso mesmo? Tipo Cara antes de morrer Explode, mano Que loucura Vou procurar uma fogueira Para poder encher a vida da gente Não precisar gastar poção Para cá tem uma Ah, um cervo Não vou correr atrás de cervo ainda não Eu preciso confessar Eu nunca poderia refutar A lua do romance Isso me causou Muitos problemas no passado Então eu decidi Evitar o romance E então o que? Eu ainda me encher Em problemas Não foi Ainda não Ainda não Eu me encher a vida Eu me encher Eu me encher Vamos explorar mais pra cá Eita porra Estranho Eu não me lembro Esse velho De todos os meus atentos Cuidado Você vai escrair Esses sonhos antigos E não queremos isso Você é real Uma ilusão Nesse sonho O que se eu te dizer Que eu sou ambos Ok Você com certeza É um sonho Talvez você possa Me dizer O que está havendo Deixe-me te dizer Quando os deuses Da antiga Os deuses saíram Esse océano Eles often Found refugio Aqui em Avalon Seus passos Seus passos Soxam Esse océano Com poder Hum É um dos esconderijos Favorito deles Essa força Era a sacra Dezinha Dezinha Ela é longa Mas o seu efeito É ainda aqui De alguma forma Suri Vain Foi encontrado A estrada Dezinha O ECHO Mas ele precisava Um sonho Para se tornar Mais forte E daí E veio Uma noite E o seu efeito Se tornou A realidade Que o o Trappeda Aqui Ele não pode Matar Sua Peça Matando o pesadelo O ECHO Que assumiu A forma De Sir Godfrey Ah, pode crer O que você está esperando? Você tem um Matar Para matar E eu Urgente Talvez você precisa falar Essas pedras Ok Vai falar Que suas pedras Velho Velho Louco Cara Ah tá O Sir Godfrey Tá ali Eu não vou agora Não Fazer os outros objetivos Do mapa Aqui Vamos lá Vamos seguir O bicho Aqui Não tem caminho Pra cá Não tem caminho Pra cá Cuidado Treino Acabado E encontrado Uma batalha De chefe Aqui Uma batalha De chefe Ou apenas Uma batalha Vambora Godfrey Henchman É aqui Eu suspeito Que o totem Dê-lo Power Eu suspeito Quisadelo Guardião Tem um bem forte Aqui Tá Tem dois inimigos De longo alcance Dê-lo Estou pronto, pronto, pronto para lutar Eu estou aqui para servir Um descanso Não acerta, não acerta Não tem como acertar, tem que esperar os inimigos virem para cima né Ou a gente ativa o Overwatch O Mago pode andar Nosso Sir Hector Vai cá Sir Hector Você já atacou Nio, antes do seu reino Sir Modred vai para frente É apenas uma amadilha linda Estou pronto Estou pronto Dei mole Eu devia ter precisado de atenção no chão Vou passar Paga de arremesso Porra não morre O tempo para alimentar Os caras não morrem Tá, vamos lá Esse aqui tem que morrer Seu reino O que é isso? Aquele arqueiro tem que morrer ali Aquele arqueiro tem que morrer ali Muito chato ele O que? Morre Morre Não tem ponto Caramba Acabou os pontos Os caras vão morrer Fogo Fogo no desgraçado Próximo turno eu mato ele O que é isso? O que é isso? O que o Totten faz? 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 Ele evoca o Totten guardião Que causa dano elevado a todos que atacam o invocador Tem que destruir o Totten prontos para lutar seu highness o botem tem que ser destruida o botem tem um ângulo bom para acertar aquele cara ali, aquele arqueiro para cá essa não tem mesmo ângulo bom vou dar slow no chefe então vai slow no chefe guarda ponto veneno a mulher vai o que? o que? o que? Ninguém pode estar no meu caminho, eu estou aqui para servir, para o meu Camelot. Rápido. Agora ele morre. Eu tenho que parar esses caras aqui, senão eles vão bater na Lady. Cara, eu vou vir para cá. Prefiro tomar porrada do que ficar ali, filho da puta. Beleza, vamos clivar. O que não falta aqui é ignorância. Prefiro tomar porrada do que ficar ali. Prefiro tomar porrada do que ficar ali. É. Tiro. Eu estou aqui para servir. Prefiro. Prefiro. O Senhor é minha witness. Prefiro para lutar. Sai do cover. Vai tomar tiro, mano. Toma. 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 Tem que empurrei. Podczasos. Cara, não é possível, mano. Tipo. Se esse cara não morrer. Eu estou aqui para servir Vamos lá, Sir Kay Se esse cara andar, ele morre Ele fez o totem Eu estou amado A vida está sofrendo Eu acredito que se eu matar ele Acaba, né? Nossa, o totem deu dano em mim Eu estou amado por um dono que eu tomei do totem, galera Pensei que fosse só acabar o combate O totem foi lá e me deu dano Eu estou amado por um dono do Lord Eu estou amado por um dono do totem Depois, encerrado o combate Vamos encher vida aqui Enche vida nessa fogueira E combate Espera Essa batalha parece familiar Algo aconteceu comigo aqui Deve ter sido emocionante Mas, o que foi? Agora eu me lembro Minhas desculpas Que pariu, mano Beleza O que? O Sir Hector é forte, cara Eu tenho... Eu tenho... Ele tem essa mecânica de... Conseguir empurrar os inimigos Tânica muito legal Eu serve o Lord Christ on the cross Sério, o que esse cara não... Eu estou aqui para servir Pronto Quem andar aqui vai morrer Eu acredito que esse cara aqui vai andar aqui Esse batedor Vamos vir para cá Vamos dar o nosso Overwatch aqui Sentinela Dá pro meio aqui com os personagens mais fraquinhos Apanharem Morreu pro fogo Toma Eu estou com um item equipado no Sir Modred Quando ele apanha ele revida a dança Um item bem roubado Morre Nossa Senhora Nossa Senhora Não morrer pro sangramento Vai morrer pro sangramento Pra nem bater nele Opa Sinner shall bleed É pra lá Eu estou aqui para servir Caramba, mano Eu serve o Lord Morre Morre Pronto Para o meu Camelot Pronto para lutar O Lord É meu witness Vou dar slow no batedor, mano Não sei se ele vai lançar Não sei o que ele vai fazer Não sei o que ele vai fazer Vou dar slow no batedor, mano Não sei se ele vai lançar Vou apanhar pros dois se eu andar Melhor ficar parado Morreu um Vou apanhar pra um só Eu estou aqui para servir Morreu Eu estou pronto Para cá O que é isso? Eu posso pegar eles todos Vamos matar Pegamos o Lash Hit Pegamos o XP Cara, que encontros são esses, hein? Que de bandido Olha O santuário A alegria Do plunder Uma revelação, talvez Olha O santuário Sua proficiência em feitiçaria Revela que o santuário Libertará este poder E receber ferimento Como assim? Ah, eu não tenho proficiência em feitiçaria O que se for esse cara aqui? O que se for o mago? Esqueça Ah, o mago não recebe Droga A mulher recebe Você tem feitiçaria Nenhum deles tem feitiçaria Nenhum personagem aqui tem proficiência em feitiçaria Então não vai receber poder nenhum do santuário ali Será que depois eu posso retornar aqui e conseguir? Vamos embora Lá para cima tem uma outra fogueira A gente recupera a armadura nela A armadura vai fazer diferença nessa próxima etapa Eu tenho presenciado os castles E derrotado os monstros E derrotado as duelas Para salvar os damsels Em destreço E você sabe o que? Eu faria o mesmo Sem hesitação Nenhum momento Esse cara mano Tá, vamos reparar a armadura de todo mundo Qual é o ponto de restar quando eu já estou morto? É verdade É verdade A gente as vezes esquece que os personagens estão mortos Vambora Vamos enfrentar esse Lord Godfrey Consecrado Opa Só para vocês feitiçaria regala que o santuário libertários poder curar vitalidade Quem é que está com a vitalidade baixa? Vou usar no Mordred Parece que é o único que estava com a vitalidade baixa Assim, o suficiente Esse é o Sr. Godfrey Meu nemesis Eu tento derrotá-lo várias vezes Com nenhum sucesso Você é uma noite A noite Sua fortaleza É realmente Maravilha Imagem de longo alcance Os pecadores Vão morrer Eu estou aqui para surfar Boa Morreu Não vou atacar, vou dar slow O ataque do mago eu gosto de usar para empurrar os caras para longe O時候 Eu sou para o coração Não tenha você Vieram para cima Não vieram bater na gente Tem dois arqueiros Daquele lado ali Vamos vim pra esse lado aqui O Senhor é meu Fogo Tiro Não Quase que eu encerrei Pra cá Dá um tirão em linha reta Pegou nos dois Passa Pronto para lutar Vamos vim pra cá com o Senhor Kay Dá aquela volta Pegar todo mundo Desprevenido Deixe-me cortar o seu tamanho Beleza Então tem que bater no Senhor Mordred Bateu Colocando o Senhor Mordred de isca Pronto para lutar Pronto para lutar Toma Toma Morre Vou vim pra cá Pra trás da pedra Qualquer coisa eu corro pro outro lado Vaza Ele vai andar de qualquer jeito E vai bater no Mordred de qualquer jeito Tem o que fazer Boa A gente tem bloqueio Pronto para lutar Eu estou aqui para servir Quero matar aqueles arqueiros ali O fogo vai dar cabo dele Creio eu Creio eu Creio eu Que o fogo irá matá-lo Bate Bate Empurra Rai slow Para o meu Camelot Vem pra cá Vem pra cá Mano Da o jeito Vamos vir aqui com o Sir Kay Quem andar vai tomar um porradão E vai morrer O fogo não matou Não Não Pensei que ele fosse bater nele O que estamos esperando? Tem que empurrar ele dali mano Para ele não bater no meu caçador Eu estou pronto O fogo já vai matar esse cara aqui, não vai? Ai que filho da puta mano Ficou com a vida Quase Se ele andar ele morre Que engraçado Anda Ele não andou mano Caraca Vai embora Ele não desgruda cara Desgruda filha da puta Eu posso Eu estou aqui para servir Vou ter que bater nele Pronto Ele está sangrando agora Godfrey Anda para cá mano Não pode arriscar apanhar não Cara desse dá muito dano Vamos dar tiro nas costas dele Pelas costas ele não tem como evitar Quer dizer defender né Morreu O que foi uma aventura Obrigado por me ajudar Beleza Isso era sobre você o tempo todo Normalmente é tudo sobre mim Eu tenho medo Você deve ter aprendido algo sobre entrar em toda a batalha Entrar a toda na batalha Definitivamente Eu tenho aprendido que às vezes é mais inteligente Você não tem esperanças Talvez eu veja você de novo eu acho Cara Esse cara é doido mano Ele é folgado Muito folgado esse cara O jeito da sorte Vamos dar mais uma olhada aqui nos cantos Nada aqui Aqui Os cenários desse jogo são preguiçosos galera O jogo é legal mas Sei lá Tô achando os cenários O design O level design preguiçoso É basicamente um jogo de RPG mesmo Só que se eu quisesse jogar um jogo de RPG mesmo Eu não jogava isso aqui Eu jogava um RPG de mesa Tá ligado Mas enfim Não tá ruim Vamos concluir O mistério da floresta foi solucionado Leve eco de uma antiga deusa do sonho Despertou e transformou o pior pesadelo de Surrey E vai em realidade Quando o cavaleiro parou de tentar combatê-lo Foi possível derrotá-lo Ok Fama em troca de ouro O que que é isso? Bardos e trovadores Vem e vão na corte Mas às vezes você tropeça em um verdadeiro artista Com talento E paixão Como este Meu castelão jura Meu castelão jura Que o homem já usou seu canto Para se livrar das prisões dos picos Dos pictos E das masmorras escuras dos cavaleiros salteadores Agora ele me oferece uma canção Sobre Lorde Modred O herói incompreendido E lendário espadachim Em troca de um modesto presente Ele quer dinheiro por canção? Rapaz Isso aumenta a lealdade de todo mundo Rapaz Vamos lá vai Vamos ouvir uma musiquinha Tá O Sir Sir Balan recuperou aqui a vitalidade dele Vamos ver os itens que a gente tem aqui Hum Não tem tanto item bom não Vamos equipar as poções dos personagens O Sir Ivan entrou para a corte né Obviamente A menina gastou as poções todas O resto não gastou poção Tá tudo tranquilo Vamos dar uma olhada no No campo de treino Vamos construir aqui Ae Enquanto estou treinando Seus heróis ficam disponíveis para missões Passos de treino Blá 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 Cara Vou colocar você Sonny Vem Colocar ele para treinar Porque ele está nível 2 E está todo mundo nível 3 e 4 Não vou nem levar ele em missão Não mano Vamos ver o hospital Quem é que está ferido Sem ferimentos Sem ferimentos Sem ferimentos O Sir 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 Nem sei se vale a pena colocar ele Ele está bem de vida Vamos ver os talentos Que faltava adicionar aqui A quantidade de pontos de vida aumenta em 1 a cada 4 níveis Eu estou em que nível Nível 4 Não sei se vale a pena pegar isso agora ou não Vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa habilidade aqui Eu vou para cima com o escudo Vamos pegar as habilidades Pegar as habilidades dos personagens Aumenta o dano da cutilada no meio Praga sangrenta O alvo sangra e causa menos dano Mestre de alquimia O início de cada turno protege Ó, isso aqui é bom, mano Isso vale a pena pegar, não Vamos pegar isso aqui Praga sangrenta Bom, é isso, galera This is it, my boys Falta só recuperar a torre agora, né Reconstruir Vamos ver aqui o mapa do mundo Como é que ficou Traição Tem uma missão aqui das masmorras E só, galera Não tem nem... Ah, tem missões aqui, ó Navio amaldiçoado Fortaleza proibida Caguei É o seguinte, galera Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Onde eu vou estar fazendo essa missão aqui Traição Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.